A pista escorregadia na Avenida Henrique Pérez da Via Perimetral, no centro de Brascubas, foi a causadora de um acidente por volta das 5 horas da tarde nesta quinta-feira. Uma carreta derrapou na pista, que vai da Avenida Francisco Ferreira Lopes, no sentido da Avenida Japão. O local fica a 300 metros da base do Garra. No acidente, o cavalo virou e a carreta quase caiu no córrego do Gregório. Na derrapada, o cavalo ainda bateu em um veículo ciena prata. E também num muro. O acidente interrompeu o tráfico na Perimetral, mas o departamento de trânsito de Mogi das Cruzes improvisou um desvio. Ninguém ficou ferido.